Estamos aqui na FEBRABANTEC 2024 com o diretor-geral da AWS Brasil, Cléber Moraes. Ele vai falar conosco sobre inteligência artificial generativa e também sobre os cases da AWS. Cléber, como é que você entende? A AWS no ano passado falou em democratizar a generativa. Ela está democratizada? Ana, é um prazer falar sobre isso, porque sim, a gente trabalhou ao longo desse último ano e é legal você ter retomado esse tópico para democratizar o uso da generativa AI. Nós fizemos isso sob vários aspectos. Primeiro, abrindo a oportunidade, que foi uma solução, um serviço que nós fizemos, que é o Bedrock, de fazer gestão de vários LLMs. Hoje você pode trabalhar com Antropic, AI21, com Meta, de forma que você trabalhe com seus dados de forma segura e criptografada e consiga, em cima dessa base, gerar insights para o seu negócio. Além disso, nós trouxemos várias opções de capacidade de processamento, como NVIDIA, como o Training e chips que nós mesmos desenvolvemos para poder levar solução otimizada a um custo menor para o cliente e de uma forma mais flexível. Eu disse para você, e a gente continua nessa jornada, que no ano passado a gente tinha percorrido os primeiros 10 metros de uma maratona, agora nós estamos nos 100 metros de uma maratona. E o nosso compromisso, desde o advento da nuvem, foi esse. Trazer opções para o cliente, levar otimização para o cliente, levar uma opção de custo sempre melhor, de forma que ele consiga crescer os seus negócios. Febra Bantec é um exemplo disso, dos centenas de casos que nós estamos trazendo aqui, reais de clientes que estão mostrando como ele tem utilizado o Generative AI conosco para poder melhorar os seus negócios. Tem uma questão com a nuvem que está aparecendo, que é a questão do custo. Muitas empresas estão refazendo as suas contas porque falam que estão gastando demais para a nuvem. Como é que é essa questão? Como é que a AWS enxerga isso? A gente enxerga que os clientes que utilizam nuvem, clientes como Nubank, clientes como Itaú, clientes de porte menor, sabendo utilizar tecnologicamente, ele ganha todo o benefício da utilização da nuvem. Nós temos exemplos de capacidade de processamento de chips que, por exemplo, gastam 50% a menos do que comparativos de mercado. Então, hoje, a realidade é a seguinte, workloads otimizados na nuvem gastam muito menos do que workloads em ambientes diferentes. Mas, mais do que isso, acho que é um ponto legal de trazer que esse ambiente na nuvem, ele gasta quatro vezes menos de energia, retornando isso para o universo, no ambiente de nuvem do que no ambiente on-private. Então, hoje, a maioria dos clientes que estão nesse evento utilizam a nuvem de forma eficiente a um custo muito menor do que ele utiliza em ambientes on-private. Você falou de clientes, a AWS fez um trabalho com o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul agora, nessa calamidade da chuva. O que foi exatamente que foi feito? Ana, é bem legal o que a tecnologia conseguiu prover com o ambiente do Rio Grande do Sul. Acho que, primeiro, não só com o Tribunal de Justiça, mas, primeiro, a gente conseguiu levar dois DC-10 com purificadores de água, com drones que pudessem ajudar, naquele momento, toda a população. Em parceiros, nós ajudamos alguns clientes a tirar servidores de barco dentro do ambiente dele que não tinham capacidade e toda a inteligência, todos os dados dele estavam nesse momento. Com o Tribunal de Justiça, talvez seja, no Rio Grande do Sul, talvez seja um exemplo real, onde eles tinham um desafio muito forte, o ambiente dele estava embaixo d'água, ele precisava remover os dados, precisava dar continuidade de todos os processos que estavam lá, que é um histórico gigantesco que nós, em conjunto com parceiros, nós somos lá, nós pegamos todo o ambiente, levamos para a nuvem e proporcionamos que todas aquelas informações continuassem seguras e mantidas no ambiente de nuvem. Eu acho que isso mostra outro lado da nuvem, que é esse lado de você ter um ambiente seguro, um ambiente onde você realmente consiga ter uma utilização num aspecto muito mais amplo. Então, acho que dá orgulho de poder ajudar em momentos como esse. A calamidade do Rio Grande do Sul prova a força da nuvem, no sentido de que se os seus dados não estão na nuvem, você corre um risco grande. Como aconteceu, por exemplo, com a empresa de tecnologia do Rio Grande do Sul, que teve problemas, que teve que correr atrás? Eu acho que assim, o cliente tem que estar preocupado em ter ambientes de disaster recovery. Isso pode ser na nuvem, pode ser em outro ambiente. Acho que a grande preocupação, não da nuvem nesse cenário, mas da preocupação que o cliente tem que ter realmente uma contingência em algum local. Lógico que na nuvem isso tem um custo menor e uma flexibilidade maior, mas a preocupação de como você tem que estar atento a fenômenos que vão continuar existindo, que você tem que ter um plano de contingência no seu ambiente, porque o risco de negócio é muito grande. Pode ser na nuvem, pode ser em qualquer ambiente, mas o plano tem que existir. Mas agora, você acha que os planos de recuperação do desastre voltaram à mesa depois da calamidade do Rio Grande do Sul? Eu acho que eles voltaram, eu acho que eles sempre estiveram à tona. Eu acho que plano de calamidade ou plano de desastre recovery é uma coisa que você tem que ter e tem que utilizar e tem que testar. Eu acho que isso voltou a ser uma preocupação a mais de algumas empresas na sustentabilidade, na continuidade delas ao longo do ciclo.